Sofia querendo tirar a Isadora da motoca O que foi Sofia? O que foi a cara? O que foi Sofia? Primeiro dia da Sofia aqui, eu estou cuidando dela Ela é filha de uma amiga da minha irmã Hoje também é minha E a Sofia quer porque quer tirar a Isadora da motoca Aí Sofia, está na sua motoca E aí Betinha, Guidinha Sofia Oi Sofia Sofia, cai do neném na motoca sua Pretinha, pretinha, pretinha Sai, pretinha, sai, sai, sai Olha pra lá, meu Deus Olha que implicante, gente Ela está implicando Ela está implicando Eu não vou sair daqui Uma briga por causa da motoca Eu quero andar, está vestida, você não quer Ai, coitadinha Coitadinha O que foi? O que foi? O que foi que a Tia ali quer fazer com a Isadora? Dá umas parmadas na bunda da Isadora Para deixar a senda na motoca Vem Olha o corpinho, gente Ela também tira os adestes da motoca Não vai deixar eu tirar Vem cá Sofia, vem cá Olha lá Olha o meu corpinho Deixa eu pegar Manda beijo Manda Tchau